Nós vamos com o nosso giro de notícias. Tudo o que aconteceu, tudo o que aconteceu no nosso final de semana, você vai conferir agora com ele. Vou convidar o Vitor Giovanni pra vir até aqui, né? E aí, Vitor, né? Ó, Vitor, muitas coisas aconteceram nesse final de semana, né? Muita barbaridade acontecendo, jovens como esse, 19 anos, um morto em Miracema, outro morto em Araguaína, no quintal de casa. E fora isso, tem mais coisas chegando também, né? Mais notícias, mais acontecimentos no nosso giro pelo Estado, né? Isso mesmo, Otávio. Bom dia, Otávio. Bom dia a todo mundo que acompanha a nossa programação aqui na TV Norte. Otávio, a gente vai voltar com o mesmo assunto da semana passada, no entanto, atualizado, que é do rapaz que matou um homem em Figueirópolis em 2017 a facadas em uma praça pública lá da cidade devido a uma dívida que tinha de um possível veículo. Esse rapaz matou a facadas, os policiais, o poder público, na verdade, estava procurando um homem e, no entanto, não tinha achado. Três anos depois, acabou achando, acabou encontrando, na verdade, esse rapaz nos Estados Unidos porque ele matou a sua esposa, né? Com várias facadas em frente ao seu filho. E, aqui, nas imagens que estão acontecendo, é possível ver o possível momento que ele foge de uma prisão lá dos Estados Unidos. Otávio, o que chama mais atenção é que esse homem, ele matou a possível mulher que estava com ele porque a mulher, ele queria terminar com a atual namorada, no entanto, eles acabaram tendo uma briga lá porque já tinha um histórico recorrente de violência e a mulher falou pra ele que, caso ele continuasse insistindo nesse fato e acabar denunciando ele para as autoridades estadunidenses. Foi com isso, uma das coisas que motivou ele a matar a sua possível namorada, né? O que acontece, Otávio? Ele chegou na prisão, ficou preso lá durante um período e acabou sendo, acabou escapando. As autoridades estadunidenses estão procurando ele lá, já se sabe também que ele mudou, tirou a barba, mudou o cabelo e ele está sendo procurado lá como uma pessoa muito perigosa. E aí, Vitor, vale ressaltar que ela também terminou, o motivo do término desse relacionamento é que ela descobriu o passado dele, viu que o passado dele não era limpo, descobriu que ele já tinha um passado um pouco sujo e aí disse, não quero, não vou mais me envolver e aí ele não aceitou o fim do relacionamento e acabou tirando a vida desta mulher. E aí, acabou sendo preso, né, Vitor? Uma mulher bonita, com a vida também pela frente, acabou perdendo a vida por este elemento. Estava preso aqui, ó, e fugiu parecendo uma maranha, né, Vitor? Olha só como é que ele fugiu. Sérgio, bota novamente as imagens na tela. O tal do cabeliz, olha aí, você acompanhando a tela cheia, olha o momento que ele está fugindo da prisão, né, Vitor? Otávio, lembrando que essa mulher que ele matou nos Estados Unidos também é brasileira, é lá do Maranhão e eles se conheceram nos Estados Unidos, eles não tinham nenhum vínculo aqui no Brasil. A mulher foi para os Estados Unidos atrás do sonho estadunidense, né, atrás de ter uma vida financeira estável, no entanto, apareceu esse rapaz e infelizmente acabou com esse sonho. Não só o sonho dela, mas como da família também, porque a gente sabe que quando mata algum familiar, não mata só a vítima, mata a família por inteiro, né, Otávio? As autoridades estadunidenses estão à procura do rapaz e ele está sendo foragido aqui também, né, no Tocantins. E você está acompanhando agora a imagem na tela, né, a imagem desse jovem, você está se perguntando, ah, é ele? Não, não é ele, gente. Esse jovem que você está acompanhando aí na tela foi o jovem que ele tirou a vida aqui no Brasil, não é isso? Isso, foi lá em Figueirópolis, por causa de uma possível dívida devida a um veículo. Foi pelo motivo fútil, né? O rapaz na época, inclusive, era até adolescente, foi no dia 5 de novembro de 2017 que esse crime ocorreu e só depois as autoridades souberam onde estava o paradeiro desse rapaz que está aí escalando como uma aranha. Olha só, o cabelizo, viu, Vitor? E as imagens cedidas pela BBC, né, você acompanha o momento em que ele está fugindo. Olha só, mais uma vez, ele fugindo da prisão, né, o cabelizo, rapaz. Olha só, deu o seu jeito, aqui a porta aparece ali, ó, ao fundo, no momento que ele passa e começa a fuga, né? E a polícia agora, né, fazendo o papel de procura, né, e ele que foi, né, dado como um foragido de alta periculosidade lá nos Estados Unidos, né, Vitor? Sim, Otávio, tem esse porém também e ele está em estágio de prisão perpétuo lá nos Estados Unidos. Por isso as autoridades estão procurando, além dele ter fugido, que é algo muito que chama bastante atenção, né, porque fugiu do sistema carcerário estadunidense, então o rapaz já está meio evoluído, né, mas isso chama bastante atenção, Otávio. E as autoridades estão buscando, as pessoas que moram próximas também estão falando sobre o medo, né, de estar meio que... E eu ouvi dizer, você falou as pessoas próximas, eu ouvi dizer que esse é o famoso Lázaro que está nos Estados Unidos. Porque eu ouvi histórias, né, eu estou acompanhando esse caso, pessoas que estão alimentando este elemento, ele está adentrando na residência de algumas pessoas, está conseguindo isso, ele está fazendo o que o Lázaro fez aqui no Brasil, né? Ele estava, que até então era a maior operação realizada no Brasil para pegar um homem e que foi superada pela Operação Canguçu, né, onde teve mais homens, né, na operação, tanto da polícia quanto também em bandidos, né, foi a maior operação no Brasil após a do Lázaro e agora essa nos Estados Unidos, adentrando as residências, comendo de graça, bebendo e ameaçando os moradores, né, Vitor? Isso, está ameaçando ele, inclusive ele é o primeiro brasileiro a conseguir fugir do sistema estadunidense, ele entrou nos Estados Unidos ilegal também, então ele tem uma passagem aí tremenda, né, um histórico aí que não é muito bom não, viu, Otávio? Pois é, e a gente espera, né, que a polícia possa colocar as minhas mãos nesse elemento, que coloque SWAT, que coloque FBI, seja o que for, mas que possa localizar este homem, que é agora o Lázaro dos Estados Unidos, que está adentrando as casas e fazendo as pessoas de refém. Então, muito cuidado, né, você que assista, eu sei que a gente tem gente que assiste o nosso programa, Vitor, né, pelo YouTube, pelo Facebook, fora do Brasil também, né, tem muitos brasileiros que moram fora, né, aqui do nosso país e acompanha as notícias, né, para saber como é que está o andamento aqui no nosso Brasil. Mas este é o elemento que saiu daqui do Tocantins, perturbando, Figueirópolis, foi até os Estados Unidos perturbar lá também, mas o que é dele está guardado, né? O que é dele está guardado, a polícia está atrás, provavelmente vão conseguir pegar ele novamente, inserir, provavelmente no sistema carcerário estadunidense. Aí, a cara do elemento, ô, caba feio, meu Deus do céu, uma menina bonita daquela, né, se pegando com um caba, há uma cebosa desse, meu Deus do céu, mas também quando descobriu, né, botou para correr, né, Vitor? Botou para correr. Então, tá aí, né, a polícia continua atrás desse elemento, né, e que se Deus quiser vai colocar as mãos nesta alma cebosa. Só isso, Vitor? Só isso, por hoje é só, Otávio. Então, tá aí, né, vamos ao nosso intervalo, Vitor, fica aqui comigo que a gente vai sair junto, 7 horas 42 minutos, 7h42, vamos para o rápido intervalo, né, Vitor? Isso, só o tempo de ir no banheiro, né? É, ir no banheiro, tomar uma aguinha, beber um café e na volta interagir com mais mensagens e muita mais informação para você aqui na tela, viu? Vamos lá, Vitor, para o intervalo, a gente volta já já.